Olá meus amigos, estamos aqui na minha casa hoje, hoje está um dia bem nublado, não deu chovendo ontem, está dando um pouco de vento, uma jardinha de vento, e eu já ia fazer, há uns dias atrás, mostrar a divisão da minha abelha borá, que eu fiz faz 20 dias, 20 e poucos dias, e eu não fiz antes porque o tempo começou a chover, começou a mudar, não estava legal para fazer, abrir a caixa e mostrar como é que está dentro, eu tenho acompanhado, estou fora aqui o movimento, já teve bem mais forte o movimento, esse pique hoje está meio nublado, está um pouco de vento, que elas quitaram, porque talvez as campeiras, vai morrendo naturalmente, e vai diminuindo o movimento, nascer abelhas novas, é normal o movimento diminuindo, mas você vê a abelha chegando, a abelha saindo ali, tem reparado que tem a abelha chegando com fólen, eu abri umas duas vezes para ver se tinha um forígio, não tinha, já fornei esse alimento para ela, então nós vamos tirar a guarala dali, vamos dar olhada, se tem rainha, se tem postura, como é que está dentro, é o certo a divisão ou não, vamos lá, vamos então, vamos tirar a caixa, dali 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 dali, pessoal tirei a caixa de lá do local, já está aqui, o local ficou ali, desde a vez tem uma abelha olhando ali, agora nós vamos tirar a tampa, né, com cuidado aqui ó, vou tirar a tampa, peguei essa varetinha para me mexer ali nos envolve, sem ter que colocar o dedo lá né, o varetinho de madeira que eu fiz, então agora eu vou passar para minha esposa celular, eu vou mexer aqui, é mais duas mãos mais fácil, aí vou poder ver por dentro como é que está, então antes, se vocês fizerem envolve todinho ali ó, vamos ver se tem postura nova ali, a postura antiga que eu coloquei, os restos, a abelha olhando ali, as propolisaram aqui, e aqui volta, vamos tirar com cuidado aqui, ó, esse aqui é ceramista que eu coloquei para ela, e ali é potinho de mel, ó, é vestido com ceramista, tem que ter uma abelhinha pegando ali, recolhendo, então agora eu vou ver se eu acho a postura né, postura nova, deixa eu tirar esse aqui, aí, tá, com cuidado, , olha e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto